Canal Samba e Resenha Oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil para o mundo Uma linda noite bela Saímos pela madrugada Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Não pude nem me defender Levei o golpe da paixão Lutei não consegui conter A fúria do meu coração Ela no meu e eu no seu olhar Me descançar Ela me provocando Aconteceu não deu pra segurar Não se pode negar Um verdadeiro encanto Pode parecer fugar Mas rolava um clima de amor A gente falava molhar Sorriso Sorriso O bafatador Uma cena de novela Uma paixão inesperada Ela e o namorado dela Ela e o namorado dela Ela e o namorado dela Eu e minha namorada Ela e o namorado dela Ela é meu namorado, ela é meu namorado dela, eu e minha namorada Hoje já faz mais um ano que o nosso amor tá rolando Já procurei mil formas pra dizer Que você é minha vida, a solução, a saída Hoje é nossa noite de prazer Pra festejar essa data tão linda no clima de festa Quero sambar com você, quero sambar com você Depois do sangro, desejo com vida e a gente se entrega Quero te amar pra valer, quero te amar pra valer Sou mais você, a verdadeira luz do meu fogo Sou mais você, nessa primavera de novo Mais você, no jeito de amar Ai ai, no prazer que satisfaz Meu bem, você é demais Sou mais você, a verdadeira luz do meu fogo Sou mais você, nessa primavera de novo Mais você, no jeito de amar Ai ai, no prazer que satisfaz Meu bem, você é demais Vamos relembrar agora Dois clássicos do Que Loucura pra vocês Ela me ama No chão, na cama O nosso amor é te invejar Ela Como ele Não mata sede Não faz amor Deixa desejar Quando Eu sinto meu corpo carente Ela me liga Fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama Se entrega Todo mundo vê Que eu morro de amores Por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso Diferente Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Fosse dividiu meu coração Que eu morro de amores Faz amor gostoso Diferente Diferente Ela é demais É muito linda Ela é demais Ela é demais Eu me apaixonei completamente Eu me apaixonei completamente Fosse dividiu meu coração Sinceramente Sinceramente me perdi Ou então achei meu talismã Eu não deveria estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me possuir Me ensinar Que o amor Não escolhe a hora De chegar Preciso ir Preciso ir Me recompor Me preparar Pois amanhã Vou decidir Vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração Meu coração Se você promete Que vai me amar O meu compromisso Posso cancelar E nada Nada, nada, nada É Prazer Você Fica comigo, amor Se o teu amor fosse maior Melhor seria o teu viver E esquecer E esquecer o amor Melhor Seria fácil pra você E aquela dor Que hoje ainda te alucina Me faz temer A vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Ela já foi esquecida Foi sim Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração No teu coração Habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando se é feliz Quando se é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo Que diz que o teu grande amor Ainda pode aumentar Então Então Se deixar pra quê? Seja mais você Seja mais você Por favor Solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero Tudo que mais quero É enfim nós dois É enfim nós dois É enfim nós dois É enfim nós dois Com te conhecer Teu sorriso conseguiu Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que tá vindo por aí Quando menos esperar Vem sambando devagar E diz assim Tava te esperando amor Muito prazer Esqueço o que passou Eu Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Aquela noite estava amanhã Que tá vindo por aí Eu Vim te dar felicidade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amar de verdade Me amar de verdade Quero te amar e dizer Eu amo você Aquela noite estava mal Que delícia Que delícia tá aqui Hoje nesse audiovisual maravilhoso Com meu parceiro Meu irmão Meu amigo Leandro Brito Vamos com tudo Por onde eu ando Vejo a sombra desse amor Me acompanhar A todos estantes Escute o som da tua voz A me chamar Eu abro o vinho Pego o velho violão Pra relaxar Mas a saudade bate forte Tá difícil segurar Todo dia essa loucura O clima fica tenso Quanto mais eu penso Sem você não dá Sem você não dá Tô passando a visão Libero o coração E volto urgentemente Pra gente se amar Pode Voltar correndo aqui pra casa Pode E abraçadinha A gente faz um love Sem internet Sem TV E sem celular Sem celular Sem celular Pode Pode Volta correndo aqui pra casa Pode E abraçadinha A gente faz um love E dessa vez Não vou deixar Você me deixar Pode apostar Por onde eu ando Eu vejo a sombra Desse amor Me acompanhar A todos estantes Escute o som da tua voz A me chamar Eu abro o vinho E pego o velho violão Pra relaxar Mas a saudade Mas a saudade bate forte Tá difícil Segurar Todo dia Só loucura O clima fica tenso Quanto mais eu penso Sem você não dá Sem você não dá Tô passando a visão Libero o coração E volto urgentemente Pra gente se amar Pode Voltar correndo aqui pra casa Pode E abraçadinha A gente faz um love Sem internet Sem TV E sem celular Sem celular Pode Voltar correndo aqui pra casa Pode E abraçadinha A gente faz um love E dessa vez Não vou deixar Você me deixar Pode apostar Pode Voltar correndo aqui pra casa Pode Com certeza pode E abraçadinha A gente faz um love Sem internet Sem TV E sem celular Sem celular Pode Voltar correndo aqui pra casa Pode E abraçadinha A gente faz um love E dessa vez Não vou deixar Você me deixar Pode apostar Por onde eu mando Eu vejo a sombra Desse amor Me acompanhar Já vi no desafio Me apossar do teu corpo Teu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Sensação de vazio Nesse quarto vazio Quando eu olho teu rosto Sua bicha no cio Tão carente na cama Chegando a arca frio Esqueceu que nenhuma Já virou desafio Nesse quarto sombrio Nesse quarto sombrio Acabar Com esse drama Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Amor Faz as pazes comigo Nosso amor É tão lindo É tão lindo É tão lindo Sou um bicho Cílico Tão carente na cama Chegando a arca frio Esqueceu Que nenhuma Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar Acabar Com esse drama Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Traz as pazes comigo Nosso amor É tão lindo É tão lindo Amor Amor Jáviu Até Deus Jáviu Mais uma música inédita pra vocês Pra não sofrer É, agora o jeito vai ser aprender Acostumar a vida sem você Me readaptar Não garanto, mas vou tentar Tirar do peito esse amor contido Apagar tudo que se foi vivido Eu tentei te dar meu coração Mas se é essa a sua decisão Eu espero que você seja feliz demais Eu só quero superar o que a gente passou Te esquecer de uma vez Pra não sofrer, pra não sofrer Com certeza todo mundo vai me perguntar Onde anda a mulher que você mais amou Só vou olhar sem me esconder Pra não sofrer, pra não sofrer É, agora o jeito vai ser aprender Acostumar a vida sem você Me readaptar Não garanto, mas vou tentar Tirar do peito esse amor contido Apagar tudo que se foi vivido Eu tentei te dar meu coração Mas se é essa a sua decisão Eu espero que você seja feliz demais Eu só quero superar o que a gente passou Te esquecer de uma vez Pra não sofrer, pra não sofrer Com certeza todo mundo vai me perguntar Onde anda a mulher que você mais amou Só vou olhar sem me esconder Só vou olhar sem responder Pra não sofrer, pra não sofrer Eu espero que você seja feliz demais Feliz demais Eu só quero superar o que a gente passou Te esquecer de uma vez Pra não sofrer, pra não sofrer Com certeza todo mundo vai me perguntar Onde anda a mulher que você mais amou Só vou olhar sem me esconder Pra não sofrer, pra não sofrer Pra não sofrer Quero relembrar pra vocês aqui Grandes clássicos, músicas que eu fiz com parceiros Que viraram sucesso com o grupo Soweto Se liga aí Amor Mais uma vez eu me atrasei Eu sempre di a hora No caminho me lembrei Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos se olharam a primeira vez Amor Amor Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde, o culpado é o meu coração Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça Me abraça, meu amor Me abraça, meu amor Me perdoa Eu já me perdoa Demais 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 Não chego tarde nunca mais Vem Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa É nossa Abre teu coração E trança E tranca a porta Eu já me perdoa Te amo Te amo Na hora do prazer Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo Em silêncio é o amor Dentro de mim Dentro de mim eu sei Maior furacão Mais forte do que imaginei É você Que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor É você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for É você Que domina sem saber Sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for É você Não existe mais ninguém É você Que domina sem saber Eu estou ao seu dispor Tudo fica blue Quando o sol se põe Pra lua Abençoar Mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão Flutua No universo Onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Som de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com o sabor de miel É o nosso amor Que nos leva até o seu amor Amor Tudo fica blue É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Aqui me deram ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Bem pertinho a desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você, meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o teu coração Vem pra mim É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o mal Mas o amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho do teu olhar Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Quero ver você Abalando no pagode Toda produzida de topinho Quando é corte Sainha rodadinha Rebolando até o chão Pronto pra outra forma Que tremendo o avião Pôs o meu pagode Me levou até a lua Sonhei com você Essa noite toda nu Chamando de amor E de paixão Cada você sabe Balançou meu coração É no pagode É no pagode É no pagode Olha o clima É no pagode Eu me amarrei Do teu jeitinho de sumar E se ter chegado No sorriso e no olhar Essa boca que gracinha Dá vontade de beijar Mas eu tô na minha Eu não posso avançar Se lá eu tô fechado E na pista tem um bar Não posso correr Só andando devagar E devagar a gente chega Quer chegar Com um sapatinho Pra poder de conquistar É no pagode Se liga nesse especial Um bom pagode tem que ter palma da mão O bom pagode tem que ter palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão É O bom pagode tem que ter palma da mão O bom pagode tem que ter palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão E a batucada O bom pagode tem que ter a batucada O bom pagode tem que ter a batucada Só a batucada Só a batucada Só a batucada É isso aí O bom pagode tem que ter a batucada O bom pagode tem que ter a batucada Só a batucada É no pagode Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê, me amarrei, demorou Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encamador Inocente, apaixonado, eu tava crente, crente Ia viver uma história de amor Que filada, desilusão, ela me rascou Ela me usou o meu coração Não era amor, não era amor, era Não era amor, não era amor, era Cilada, cilada, cilada Cilada, 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 cilada Quase morrendo de cansaço, marido e me sentindo mal Me trouxe um instinto em gelar, que fez um brinde sensual Aquele clima envolvente, acelerou meu coração Chegou um gigante de repente Sujou, sujou Cilada, 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 lorna, cilada Amor Não era, não era t�sir Computer Cielada, cilada, cilada Cielada, cilada, affirmative Cielada, cilada, cilada, cilada Cielada é É, tudo era azul, sentimento nu Um amor fiel, tudo só pra nós Nada mais restou no meu coração Um vazio de solidão Foi duro ficar sem você, sem você Sozinha chorar Sem você, sem você Num mundo sem luz e sem cor Pela noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber O que o sonho acordou Eu não quero mais sofrer Vou provar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo Mas eu não quero mais sofrer Vou provar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo mais É, tudo era azul, sentimento nu Um amor fiel, tudo só pra nós Nada mais restou no meu coração Um vazio de solidão Foi duro ficar sem você, sem você Sozinha chorar Sem você, sem você, sem você Num mundo sem luz e sem cor Meu noite sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber O que o sonho acordou É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais sofrer Vou provar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou capaz Fiz um samba pra dizer Que eu já não te amo Mais Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você, noite fria Solidão, minha ira Sem dizer pra você Te amo Com você, nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você, nem um beijo Outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Não danço Não danço a nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos esperança Mas Tenho medo No meu coração Já tem uma emoção Já tem uma emoção Tempação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo 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 Não danço a nossa dança Te amo A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia De frente pro mar Fica comigo, menina é gostoso demais te amar Eu te preciso, tira a calçadinha, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira a calçadinha, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Maréi o nosso amor Borrade o nosso som Tem magia a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor Marrom bombom é Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor, a gente tem tudo pra dar certo Fica comigo, com você perto, tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo, menina é gostoso demais Eu te preciso, tira calçadinha de bordo, fio dental Morena, você é tão sensual Tira calçadinha de bordo, fio dental Morena, você é tão sensual Mareio nosso amor, no rádio nosso som Em magia, nossa cor, nossa cor marrom Marrom, 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 bom Nossa cor marrom, marrom, bom Marrom, marrom, bom Nossa cor marrom Marrom, marrom, bom Nossa cor marrom 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 Abre a roda que o pagode agora vai ferver Se você me escutar não vai se arrepender Em samba humildinho que você vai ver Que o samba tem feitiço e faz me enlouquecer Abre a roda que o pagode agora vai ferver Se você me escutar não vai se arrepender Em samba humildinho que você vai ver Que o samba tem feitiço e faz me enlouquecer A lua ilumina o terreiro Convidando o basteiro pra cantar a noite inteira Pagodeando até o sol raiar Ao som do cavaquinho, violão, do repique, do tantã Do banjo, do pandeiro, do samba Hoje eu vou me acabar Beber uma cerveja refrigerada Daquela paquearada junto com a rapaziada Namorando a pretinha, namorando a gracinha Do desagro, da bundinha, da mulata Bora até chover e ela pejar Hoje eu vim pagodear Hoje eu vou pagodear Daquela paquearada junto com a rapaziada Namorando a pretinha, namorando a gracinha do desagro Da mulata, bora até chover e me beijar Hoje eu vim pagodear Como é gostoso cair no samba, no samba Você também pode ir pro samba Samba E põe na palma da mão Na roda de samba Venha comigo samba Quero ver o gerou cantar Vamos jazz Você também pode ir pro samba E põe na palma da mão Palma da roda de samba Palma da mão Palma da mão Palma da mão É o seguinte, quero ver geral na palma da mão Vou abrir a roda pra ficar bonito Vem Abre a roda que o pagode agora não vai ferver Se você me escutar não vai se arrepender Me chamar um minutinho que você vai ver Que o samba tem que te se faz enlouquecer Abre a roda aí Não pode se arrepender Eu sou o samba tem que te se faz enlouquecer Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você meu bem me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de Canal Samba e resenha oficial Tocando as melhores do samba e pagode do Brasil Para o mundo